Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Aponte trazendo mais vídeos aí de novidades do Free Fire. Então se você gosta aqui do canal e não for inscrito, já se inscreve aí se você gostou do canal, né? Já vou te pedir logo no começo, se não for inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos, beleza? Bem, hoje galera eu quero falar a respeito aí, já vi lá no Free Fire Mania, inclusive copiei a notícia de lá, né? Muita gente copia, então eu resolvi fazer, porque nem todo mundo vai lá no site pra ver, né? Então eu resolvi trazer aqui pra vocês a notícia a respeito aí de um novo modo que está pra chegar também no dia 26. Então galera, o dia 26 promete aí muita coisa bacana pro Free Fire, mas deixa primeiro galera, deixa eu entrar aqui no meu Free Fire. Eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa muito bacana que tem aqui no Free Fire e que talvez você ainda não tenha anotado. Se você nunca mexeu no HUD do seu Free Fire, talvez você não tenha anotado. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês que esse modo, ele já estava ali mostrando que ia ter esse modo há muito tempo, né? Eu até achei que seria no modo salto explosivo que viria essa imagem, esse botão iria ser usado. Deixa eu fechar aqui, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô aqui com meu... eu tô usando outro emulador, mano, tô usando o emulador da T-Saint. Vale lembrar que o emulador da T-Saint, pra quem usa no computador, ele não funciona o áudio pra você conversar em equipe, tá? Isso é problema do emulador mesmo, não tem manha, não tem nada pra você fazer pra melhorar, tá? Fica a dica. Vamos lá. Então, ó, se eu vim aqui nas configurações aqui, ó, eu venho aqui em Controles, ó, em HUD personalizado, você vai ver que já tem esse botãozinho que tem ali, ó, tá vendo? Deixa eu destravar aqui, ó, esse botão aqui, ó, tá? Eu achei que esse botão seria lá pro modo salto explosivo, mano, mas não é. Você viu que lá não dá de usar ele, né? A gente usa o salto normal. Ué, fechou. Por isso que eu não tô usando esse emulador pra jogar, mano. Você viu? Fechou do nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, o novo modo aqui no site Free Fire News pra mostrar aqui pra vocês. Novo modo dia 26 dos 6, né? Então tá falando aqui, ó, há muito tempo atrás uma bota, além da bota do Super Pulo, né, já estava dentro dos arquivos do Free Fire. Não só dentro dos arquivos como eu mostrei lá no Hub, né? Já tem lá esse botão e ninguém sabia pra que que era. Por que que a gente acha que é ele, ó? Olha a semelhança dessa bota aqui, mano. Então, aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, a semelhança dessa bota, velho. É muito parecida com a bota que tem, com a botinha que tem ali no botão, né, naquele botão lá do Free Fire. É muito parecida, tá vendo? E ela vem junto com essa nova arma aqui, ó, que é essa espécie de metralhadora. São mil tiros, parece que é mil tiros que tem nessa arma, cara. É muita, muita munição, velho. Então, esse modo, provavelmente, vai ser, eu acredito que seja diferente do salto explosivo, porque no salto explosivo você só salta. Essa aqui, por ter um botão, eu acredito que ela vai voar durante um certo tempo, né? Pode ser que seja ali uns alguns segundos, ou... Eu acho que vai ser segundos, porque ficar voando infinitamente também, eu acho que não vai dar, né, mano? Deixa eu mostrar aqui o controle aqui, novamente. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui o controlezinho aqui, ó. Esse é o botão que eu tô falando, ó, ó, só. Se você for olhar aqui, ó, o desenho aqui dela aqui, ó, é bem mais parecido com essa aqui, né, ó, do que do modo salto explosivo. Então, isso aqui é uma atualização que vem dia 26, e eu queria saber de vocês aí, comenta aqui embaixo, o que você acha que esse modo, como que vai ser esse novo modo? Coloca assim, spray and play, dois pontos, eu acho que vai ser, tá, atrás aí, você comenta aí embaixo, o que que você acha, como que vai ser esse novo modo. Mas já de mão antemão, mano, vai ficar muito da hora. Então, tá aqui o botãozinho, mano. Vamos ver como que vai ser no jogo, né? Como que vai ser, como que a gente vai usar ele, mano? Tá, vai ser bem, bem louco, né? Então, comenta aí embaixo o que que você acha desse novo modo, o que que você achou, será que vai ser bacana, será que não vai, tá, beleza? É isso aí, galera, esse é o vídeo de hoje, é um vídeozinho rapidinho só pra falar a respeito desse novo modo. Espero que você tenha gostado, deixa um like aí, compartilha esse vídeo, valeu? Eu sou o Marcelo Pontes, fiquem todos com Deus, fui! Eu sou o Marcelo Pontes, fiquem todos com Deus,